E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo... Happy Games! E Fall Guys está de graça, bora conferir? Bora! Então pessoal, como anunciado anteriormente, Fall Guys ficaria de graça a partir do dia 21 do 6. E esse dia chegou! Aqui na página da Epic Games nós temos para baixar agora. E aqui nós temos as plataformas Epic Games PC, Playstation, Wii e Xbox. Vamos clicar em um aqui, vamos clicar na Playstation. Estamos aqui na página da Playstation Store e Fall Guys encontra-se de graça. É só adicionar a sua biblioteca, bora adicionar. Vamos olhar na nossa biblioteca. E aqui está Fall Guys para baixar pessoal. Muito simples, rápido e fácil. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games! De todo o povo brasileiro.